Oi gente, tudo bem? Ai meu Deus, começando um vídeo novo por aqui no canal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Nicole, esposa de Tamara, esse é o nosso canal Coração Corteiro, se você tá se perguntando como está a Olga, que às vezes eu recebo mensagem no Instagram, principalmente se eu sumo um pouquinho, né, ó, ela ainda está aqui, inclusive estou arrumada porque, ai gente, sem fôlego, estamos indo numa consulta agora, se Deus quiser vai ser a última consulta dela, porque eu espero que essa menina não assa logo, entendeu? Então eu vou aproveitar e antes de ir pra consulta, exalta, eu acabei de acordar, mas eu já tô cansada, já tô sem fôlego, eu vou gravar pra vocês, então acho que eu mereço o seu like nesse vídeo, né? Vamos fazer pra vocês uma atualização rápida dos sebrites, isso aqui é uma raça que vocês amam, se você gosta, deixa aqui nos comentários, e vou mostrar um cantinho novo que o Ita preparou, novo, né, pra esse sebrite dourado, e ai vou explicar mais ou menos o porquê, tá bom? Então não esquece de se inscrever, e seguir a gente lá no Instagram também, que é arroba Campeiro Coração, porque lá eu posto coisa todo dia praticamente, e é muito mais de tempo real Ó, esse é o Itamar, que está aqui recolhendo os ovos agora na manhã E você quer dizer alguma coisa do Sebrite? Sebrite Pátria tem, a gente tá vendendo ovos, né? Uhum 72 reais a dúzia, mais embalagem, frete, tem lista de espera, pra quem tá fechando agora, vai receber só ano que vem Só em janeiro de 2022, tá? 5, 6 clientes já na... Porque é incrível Ainda na fila, né? Toda semana a gente tá fazendo envio, inclusive a semana agora a gente vai tá embalando pra fazer o envio hoje ainda E... E importante falar, gente, se alguém quiser comprar nesse preço, é até final do ano Ano que vem, se a gente continuar vendendo, vai ter reajuste Eu já aviso isso, porque é só a gente postar qualquer coisa, foto, vídeo do Sebrite Que já vem gente pra comprar ovos, tá? Então só pra vocês estarem cientes, eu vou mostrar melhor a Baia Bom dia, pessoal Ó, a gente tem duas baias de Sebrite Prato aqui Por isso também, né? A gente não tem uma grande quantidade de galinhas pra postura Tem vários vídeos aqui no canal O Ito explica sobre padrão de raça também, um pouco, tá? Então, se você tem interesse, é só dar uma olhadinha e dar uma pesquisada aqui Essas daqui são muito mansinhas Quando vem com balde de ração, elas pulam dentro do balde e ficam comendo Olha só Nossa É uma raça, assim, que eu amo muito É muita perfeição, né? Olha só Comenta aqui embaixo qual vocês preferem, as pratas ou as douradas? É uma pintura mesmo Elas são uma raça de pequeno porte, tá? Aqui não vai ficar meio estranho Mas, por exemplo, o polonês eu achava que era pequeno quando eu vi o vídeo E é uma raça gigante, né? Os Sebrites não, eles são menorzinhos Então se você não tem muito espaço aí no seu quintal, no seu galinheiro Mas ainda assim quer criar, dá pra criar de bom um casalzinho Ó, aqui tá a novidade Esse viveiro aqui tava vazio Nossa, eu nem acredito que ficou vazio por um tempo, mas ficou E o projeto dele era pra ser dividido Pra botar a Garnes 10 aqui Mas acabou que o Ita achou um espaço melhor Pras douradas No momento a gente só tá vendendo ovos das pratas Porque as douradas não tava boa a fertilidade E ao contrário do que as pessoas pensam, né? Como que eu vou dizer assim? Um criador de verdade Ele não vai vender ovo, gente Que não tenha uma garantia de fertilidade Então assim, ó Se você tá comprando ovos de Sebrite Prata É porque a gente botou pra Choco Tá nascendo É porque os clientes pra quem a gente vende Dizem que estão férteis, entendeu? É, então assim Como as douradas não estavam boa a taxa de fertilidade A gente soltou lá com os marrecos Que eu também mostrei pra vocês E não colocou a venda Então assim, ó Ainda não está a venda, tá? Porque o Ita acabou de colocar aqui Não vai ficar pelo menos umas duas semanas Recolher os ovos Testar a fertilidade de novo Vou mostrar lá pelo outro lado Que eu acho que a imagem fica mais bonita Tá com calor já, gente É oito da manhã E tá muito quente já Daí o Ita arrumou aqui então Com serragem, tudo bonitinho Rassãozinha pra elas, ó E sobre a fertilidade, né? A gente já usou vitamina Já fez outras coisas Pra ver se o galo pegava melhor e tal E não tinha funcionado Aí por isso que o Ita soltou lá com os marrecos Pra ver se eles vivendo bem livres assim Dava uma melhoradinha E aí, gente? Tá gostando desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like E deixar um comentário aqui que é muito importante pra nós O que a gente tem percebido no YouTube É que assim Às vezes o povo acha que muita visualização Significa algo bom no YouTube Também Mas quanto mais comentários Mais tempo vocês passam assistindo E mais likes Isso conta muito mais pro YouTube divulgar a gente Então se você quer apoiar o nosso trabalho Assiste o vídeo até o final Deixa o like e deixa o comentário aí, tá bom? Ai, olha só uma novidade Calma aí De quem que é esse? Das caipiras Ai, que bonitinho Ai, ele é do capitão, né? É Eu tinha... Não, do... Do branco Ah, é? Do branco Eu tinha achado um ninho com alguns ovos de perua e galinha Que tava no choco Aí eu troquei eles e deixei uma galinha chocando Então tá nascendo praticamente um a cada dia Tem um pintinho naquela galinha lá Aí nasceu um peruzinho e botei lá pra dentro Aí agora nasceu um pintinho Ai, meu Deus Eu vou botar lá junto com o peruzinho pra não ficar sozinha E eu vou mostrar pra vocês os lemas Tem uma fraca também aqui Ela tava dentro Ah, é? Vieram lá do Márcio, ó Verdade Deixa eu achar a choc aqui Que esse tempo a gente foi visitar o Márcio do Tapete de Ouro E ele presenteou a gente com ovos de sebraite Aqui, ó E aí a gente botou pra chocar Nasceu E tá aqui essas fofuras, ó Com a granizé Daí tem dois dourados Ó E dois pratos Gente, é muito fofinho E com essa granizé É mais linda, amiga Agora eu vou lá mostrar o casal de Lemon pra vocês Ó, gente Aqui Não sei se vai pegar bem Eles tão bem ali na sombra, né? Nós temos ainda duas douradas Esse galo suro É uma mistura de granizé com o sebraite, ó Essa é a marcação dele Aqui na frente é a fêmea de Lemon A Lemon é um pouco mais clarinha, tá? E ela não é a mistura de dourado com prata Se você misturar dourado com prata Ou vai nascer dourado Ou vai nascer prata Ou com algumas manchas, assim E não é indicado pra quem quer criar raça pura, tá? Porque senão eu posso comprar um casal de dourado Achando que você vai nascer dourado E nascer depois uns prata no meio E lá atrás Tá o Galo Lemon Bom, e é isso, gente Meu Deus do céu, adeira já Hoje o vídeo ficou mais curto Porque a gente tá gravando em tempo real Pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado E agora eu vou lá Dar uma olhadinha em como tá a Olga Tá bom? Forte abraço a todos E até o próximo vídeo